Boa tarde a todos e a todas. Quero saudar com muita alegria esse plenário cheio e saudar os companheiros da Constituição Socialista que se incorporaram às fileiras do PSOL. Saudar todos os novos filiados. Nós tivemos mais de mil filiados nos últimos meses aqui no Rio Grande do Sul. Foram mais de 15 mil no Brasil inteiro, pós-campanha eleitoral. E essa plenária é um reflexo desse momento, onde nós temos muitas pessoas que normalmente estão ocupadas com as suas vidas, muito atribuladas pela sua sobrevivência, que percebem a necessidade de fazer política de forma organizada, de ir para dentro do partido para ter uma atuação mais efetiva. E eu acho que isso é um resultado dessa nossa situação política. A Fernanda já fez essa saudação que eu queria fazer, mas eu vou fazer também, porque a minha corujice de mãe não me permite não fazê-la, que é a nossa vitória lá no DCE da PUC, num embate muito duro com a direita. E esse embate com a direita da PUC, que nós vencemos, pelo menos na PUC a gente consegue vencer a direita, ele também se reflete na conjuntura política do país. Nós estamos numa crise brutal, uma crise econômica que vem trazendo consequências terríveis para o nosso povo. Eu sempre me lembro daquela propaganda que a Dilma colocou no segundo turno, onde a comida ia desaparecendo da mesa das pessoas se o Aécio vencesse a eleição, e é exatamente isso que está acontecendo agora com o povo. A comida está desaparecendo porque os preços aumentaram brutalmente, porque a conta da luz aumentou, a gasolina, o transporte, o custo de vida. E a resposta que o governo dá a essa crise é exatamente fazer os trabalhadores pagarem a conta. Por isso nós cunhamos essa expressão, que a saída da crise é pela esquerda, porque ao mesmo tempo em que o governo apresenta uma política econômica que é de ajuste nas costas do povo, nós sabemos que a direita, que tenta capitalizar esse descontentamento legítimo do povo, contra o governo, tem exatamente a mesma proposta econômica. O ajuste do Levi e da Dilma poderia ser o ajuste do Levi e do Aécio, até porque ele próprio veio dos quadros do PSDB. Então, há uma oposição de direita absolutamente hipócrita, que engana o povo graças aos grandes meios de comunicação, e principalmente a Rede Globo. Eu confesso para vocês que um dos momentos mais felizes meus na campanha eleitoral, que eu me senti mais feliz, foi quando eu tive a alegria de falar mal da Globo, lá dentro da Globo, dizendo que eles estavam escondendo o PSOL durante a campanha eleitoral. Não sei se vocês tiveram o desprazer de assistir o Jornal Nacional nos últimos tempos. Eu assisto por dever de ofício, o Roberto uma vez me disse isso, é o Diário Oficial da Burguesia, você tem que assistir o Jornal Nacional. Eu nunca me esqueci e assisto disciplinadamente sempre que estou em casa. E é um horror. E nos últimos dias que eles estão comemorando os seus 50 anos, aliás, vai ter umas descomemorações por aí, que eu sei que a juventude está organizando, eles têm a cara de pau de dizer que aquele debate que eles montaram para o Collor ganhar a eleição foi apenas um erro, um erro que gerou um aprendizado, um aprendizado de como manipular eleições, o que, aliás, eles aplicaram muito bem nessa campanha eleitoral e continuam aplicando. E quando se fala do ajuste fiscal, é absolutamente colocado como a coisa mais natural do mundo. Afinal, todas as famílias têm que viver de acordo com o que ganham, não pode ficar gastando mais do que ganha. E o governo, então, precisa segurar as contas. Para fazer o quê? O que não aparece no Jornal Nacional e não aparece em lugar nenhum da grande imprensa é para onde que está indo esse dinheiro do ajuste fiscal. Esses dias eu fui em um debate, inclusive, com companheiros de esquerda, meio ligados ao PT, mas querendo debater e superar essa prisão petista. E um deles me perguntou como é que o governo vai fazer, então, se ele gastou com as ações sociais e agora o dinheiro acabou, tem que fazer o ajuste. Porque não se fala do problema da dívida pública. Parece que não existe essa situação em que 40% do orçamento do país vai para pagar juros da dívida. E é para isso que eles precisam fazer o ajuste. É por isso que a burguesia fica tão preocupada porque o Brasil gasta mais do que arrecada. É porque precisa garantir o pagamento de juros da dívida pública. Isso eles não dizem. Uma dívida que quanto mais a gente paga, mais cresce. Vocês conhecem bem essa história toda. Então, essa realidade é totalmente escondida. e as pessoas enxergam apenas a propaganda oficial por um lado do governo e por outro lado da oposição de direita. E nós, do PSOL, que não aparecemos no Jornal Nacional, então, temos a necessidade de oferecer uma terceira via para essa falsa polarização. Porque a verdade é que a direita vem crescendo e, de fato, vem. E a gente se preocupou muito quando viu aquelas manifestações do dia 15 de março e que foram, de fato, grandes, precedidas pelo 13, que foi uma manifestação governista envergonhada. Porque mesmo os governistas não têm coragem de ir para a rua dizer viva a Dilma. Então, eles tiveram que ir para a rua dizer contra a direita estamos com a Dilma, mas não queremos a MP, não queremos o ajuste. Eles próprios tiveram que fazer isso, mas a gente viu que o 13 foi fraquinho, perto do gigantismo que foi do 15. Obviamente, num domingo, porque a burguesia não chama e não estimula mobilizações em dia de semana, porque isso afeta os lucros da patronal, atrapalha o capitalismo, greve, manifestação, protesto durante a semana. Então, tem que ser no domingo. E eles fizeram aquela manifestação no domingo que nos preocupou a todos. E muitos petistas vinham para nós e diziam viram vocês do PSOL? Vocês têm que baixar a bola, porque senão a direita vai ganhar, a direita está crescendo, vocês estão ajudando a direita. Balela! Quem é que está fazendo a direita crescer nesse país? É o PT, é o governo, que faz justamente a desmoralização da esquerda. E, ao gerar uma indignação brutal e legítima no povo, ajuda a direita a crescer. Ou somos nós, por acaso, que estamos lá encastelados na Petrobras, fazendo grandes esquemas com as empreiteiras de corrupção? Somos nós, por acaso, que tivemos o tesoureiro do partido preso, por ser um dos artífices, um dos maiores escândalos de corrupção do país? Não, não somos nós. É o PT o protagonista desses escândalos, que a gente sabe que não é uma prerrogativa do PT. Esses escândalos, esses esquemas de corrupção, vêm de longa data. Aliás, tem um livro que conta que esses esquemas de corrupção com as empreiteiras vêm desde a época da ditadura militar, que é bom a gente ler para usar contra os que argumentam malucadamente a favor da ditadura. Então, nós precisamos mostrar ao povo que existe uma alternativa, que existe um terceiro campo. E, ao mesmo tempo, combater, sim, o crescimento da direita, mostrando como a oposição deles é cínica, porque eles também fazem parte dos mesmos escândalos de corrupção, que geram a indignação popular, e eles também defendem o mesmo modelo econômico que gera a indignação popular. E qual é a resposta, então, que o Congresso Nacional dá diante dessa conjuntura política? O Congresso que deveria ser a representação popular. Nós sabemos que não é. Aliás, as representações populares, através dessa democracia racionada que nós temos, são muito, muito desprestigiadas com muita razão pelo povo, porque a Dilma ganha eleição dizendo que vai enfrentar o Aécio, aplica o programa dele. E os representantes do povo chegam lá e se transformam na bancada da bala, na bancada da bola, na bancada dos interesses que financiam as suas campanhas eleitorais. E o Congresso, então, aproveitando-se da fraqueza do PT, da fraqueza do governo, que está realmente na lona diante do acosso que sofre dos interesses da burguesia que gostariam de governar pela sua própria mão, por isso ficam querendo enfraquecer cada vez mais o PT, já que o PT, afinal, não serve mais para segurar o povo. Então, junho de 2013 mostrou que o PT não consegue mais conter as mobilizações populares, então o PT perdeu muito da sua utilidade para a burguesia, então eles gostariam de governar pela sua própria mão e, ao mesmo tempo, acossado pelo próprio povo, que está indignado com o governo. E o Congresso Nacional, então, os setores mais conservadores, mais direitistas, mais reacionários, aproveitam para quê? Para propor redução da maioridade penal, que é um dos escândalos desse país, porque querem encarcerar mais a nossa juventude, e estão aí os presídios lotados de pobres, negros e jovens, e a gente sabe que não adianta nada encarcerar, ao contrário, quanto mais encarceramento nós tivermos, mais violência nós vamos ter, precisamos oferecer perspectiva para a juventude, e a outra medida é a terceirização. E são duas medidas muito interessantes, porque elas têm uma coisa em comum, que é a tentativa do Congresso Nacional de recuperar um pouco da sua credibilidade, porque a gente sabe que, lamentavelmente, a redução da maioridade penal é uma medida que tem apoio na população, é uma luta difícil que a gente trava, porque a mistificação que existe em torno desse tema é muito grande, então eles vêm com a maioridade penal para ganhar o apoio desses setores mais despolitizados da população, e vêm com a terceirização, não porque ela seja popular no povo, mas porque ela é popular na burguesia, então é um sinal para um setor do povo, e um sinal para o setor da burguesia, de que eles querem ajudar a eles saírem da crise, de que forma? Diminuindo o salário, porque a terceirização tem exatamente esse objetivo, precarizar, diminuir salário, fazer com que as pessoas trabalhem mais e tenham menos direitos, inclusive se tornem pessoas jurídicas que não têm nenhum direito. Então, essas respostas que o Congresso dá também precisam da nossa reação. E eu acho que o último dia 15 de abril foi muito importante, porque nós tivemos uma reação importante. Aqui em Porto Alegre, a gente já tinha feito um movimento importante no dia 12 de março, que foi uma tentativa nossa aqui do pessoal de Porto Alegre de não ficar imprensado nesse meio, que foi o 13 e o 15, lá em março. Então, nós fizemos o 12, com mobilização, com luta, com o movimento sindical combativo. Mas foi só aqui em Porto Alegre, infelizmente essa não foi uma linha nacional do pessoal. E agora sim, no dia 15 de abril, nós conseguimos uma mobilização que foi nacional, que foi de unidade, de todos os sectores do movimento sindical, exceto lá o Paulinho da Força, que já é o arquipelego máximo. Embora a CUT a gente saiba que vai com o pé e puxa no freio com o outro, porque eles fizeram a mobilização, mas não colocaram peso, não colocaram realmente o povo na rua. No dia 15, eu estava lá em São Paulo, nós tínhamos 30 mil pessoas no Largo da Batata, vários balões da CUT, mas a base que estava lá era a base do movimento sindical combativo, da Conlutas, da Intersindical, do MTST, que é um fenômeno muito importante nesse processo de construção de uma alternativa nos movimentos sociais, que não tem vinculação com o governo, que é um movimento independente e que se transformou a luta pela moradia numa luta também do conjunto, junto da classe trabalhadora. Então, a CUT faz esse jogo, mas, de qualquer forma, foi um momento importante e eles próprios estão tendo que falar na possibilidade de uma greve geral, que, aliás, já é uma proposta que a Conlutas está apresentando, que é uma proposta que nós, do pessoal, temos que também apoiar. Sabemos que não é fácil fazer uma greve geral nesse país, mas é preciso fazer a propaganda dessa necessidade, porque, diante desse projeto das terceirizações, não dá para ficar de braços cruzados. É o maior ataque contra a classe trabalhadora nos últimos tempos. É a CLT sendo jogada na lata do lixo. Então, a resposta necessária é, sim, uma greve geral. Esperemos que a CUT e o MST também, de fato, entrem nessa luta, porque a batalha vai continuar no Senado, como a Neida já falou, vai continuar depois com a Dilma para ela vetar a proposta das terceiras ações e aí ela vai ficar numa saia justa, bem justinha, porque vai ser uma pressão muito forte para ela vetar. Então, a conjuntura política é de grandes expectativas. Eu acho que as expectativas, elas sempre geram um certo medo e, ao mesmo tempo, elas também geram esperança. Porque a gente, quando fica na expectativa do que vai acontecer, a gente vê, a gente fica com medo de que aconteça o pior e, ao mesmo tempo, a gente tem a esperança de que as coisas se desenvolvam e que o devir, de fato, seja uma coisa que traga um avanço significativo na luta do nosso povo. E eu acho que é por isso também que esse plenário aqui está cheio, porque as pessoas, ao estarem, sabem, percebem que, nesses momentos decisivos, a nossa ação, o nosso engajamento nos torna mais potentes para interferir nessa realidade. E a gente não ficar apenas na expectativa, a gente também ser parte dessa ação, dessa potência que se transforma em ação para as transformações que são necessárias. E aqui no Rio Grande do Sul nós temos grandes embates a travar, porque o seu Sartori, governador, que é um governo absolutamente fraco, indeciso, e agora, através da medida de adiar o pagamento da dívida do Estado, ele demonstra a sua covardia. porque o projeto do Sartori está muito claro, o projeto dele é fazer o funcionalismo público pagar a conta da crise, é fazer o povo gaúcho pagar a conta da crise, como, aliás, sempre fizeram todos os governos. E, ao mesmo tempo que ele toma uma medida correta, que é de não pagar o governo federal, ele demonstra uma covardia absoluta, porque não tem nenhuma consequência nessa luta. Sequer ele tem a coragem de dizer que isso é uma medida para exigir do governo algum recurso para o Estado. Não, parece que é simplesmente uma decisão que não implica em nenhuma luta concreta. Então, aqui no Estado, o pessoal tem grandes responsabilidades. Nós aqui temos uma força política significativa. Com a vinda dos companheiros da Constituição Socialista, onde temos ali dirigentes dos sindicatos do metrô, por exemplo, que é um sindicato fundamental para se criar esses momentos de clima, de paralisação e de greve, como também na Carriza, onde o pessoal já tem grande influência política, que foi também protagonista agora no último dia 15, onde Porto Alegre viveu um dia de praticamente greve geral, é fundamental que a gente siga nessa caminhada, nessa construção do partido, inserido nas lutas sociais e construindo os movimentos para poder capitalizar o descontentamento do povo pela esquerda. E no ano que vem nós vamos ter uma oportunidade também com as eleições municipais, onde nós vamos estar mostrando que o pessoal, além de ser bom de luta, também tem propostas concretas e também quer ser uma alternativa de governo para os municípios aqui do nosso Estado. Então, uma boa plenária e uma boa luta para todos nós. Obrigado, Luciana.